O sistema operacional Android é um dos sistemas mais utilizados no mundo, tirando o iOS. E a Google Staino vai lançar o Android 11. Se quiseres saber de todas as novidades que virão este sistema, fique comigo e assista o vídeo até o fim. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal da Cé Tecnólogos. Eu chamo-me Adolfo Xangara. Se quiseres saber de dicas e truques que seu smartphone possui, este é o canal de ideal. Então se é novo, inscreva-se já e ative o sininho de notificações para o YouTube sempre te dar aquela recordação sempre que eu postar um novo vídeo aqui no meu canal. Mas se é antigo aqui no canal, dê o like porque o vídeo vai ser muito bom. Eu vou trazer novidades muito interessantes sobre o universo Android. Meus amigos, no vídeo de hoje eu irei falar das principais novidades que virá com o novo sistema operacional, ou seja, o Android 11. Muitos vão dizer que eu falo muito daí fora. Por isso que hoje eu trago um vídeo falando sobre as novidades do Android 11, que vai ser o sistema atual de todos os dispositivos de Android que existem, o Huawei, o Samsung, o Xiaomi e tudo mais. Então nesse vídeo eu vou trazer as principais novidades que vão chegar com o Android 11. A primeira novidade que virá no Android 11 é a opção de mensagens prioritárias. Imagina um cenário que você está à espera de uma mensagem do seu bolso, do seu patrão, ou tens um parente no hospital e estás à espera de notícias dessa tal pessoa. Então terás uma opção de colocar alguns contatos específicos como prioritários. Então mesmo que o seu smartphone esteja no outro nome do YouTube, onde se iniciar todas as notificações, a notificação daquela pessoa prioritária que você colocou vai aparecer. Então portanto é uma ideia muito boa. Até parece uma ideia semelhante que vai existir no iMessager, no iOS 14, onde vais colocar, vais fixar algumas conversas, alguns contatos que tu achas que são mais importantes para ti. Portanto é uma inovação muito boa, porque em condições de alguém ou estás à espera de uma mensagem, o teu smartphone ou ativas o outro nome de returbe, então ele sempre vai te alertar mesmo que esteja no modo nome de returbe, porque aquele contato vai ser prioritário. A segunda novidade tem a ver com casas inteligentes. Por exemplo, tu antigamente utilizando um smartphone Android, um celular Android, tinhas que baixar vários aplicativos, um aplicativo para acender a luz da sua casa, um aplicativo para abrir a tua porta, um aplicativo para ajustar a temperatura, mas no Android 11 já vai ser possível controlar isso só pressionando no botão Power, então pressionando no botão Power vai aparecer opções onde tu podes ajustar a temperatura da sua casa, tu podes controlar uma porta, tu podes acender a luz e tudo mais, então o recurso de casa inteligente vai ficar mais facilidade, porque não vais precisar de entrar na Play Store, baixar vários aplicativos, aplicativo para luz, aplicativo para temperatura, porque o Android 11 vai trazer isso para que estivessem casas inteligentes. A terceira novidade tem a ver com a multimídia, a multimídia vai ser aprimorada, ou seja, a reprodução de vídeo e áudios vai ser reajustada a segunda Google e já vai ser fácil, por exemplo, você está escutando a música entre os fones de ouvido, vai ser fácil mudar do som que vai ser dos fones para ser o áudio-palante, assim não vai ser preciso tirar o fone para poder tocar o áudio-palante, então já vai estar facilitando esse processo da multimídia, por tu a escutar a música, só cliques em uma opção, a música vai ser dos sons para o áudio-palante, sem precisar de tirar o fone, então vai ser uma coisa meio rápida, é uma novidade que tem a ver com a multimídia. Se estiveres a ver o vídeo até aqui, se estiveres a gostar, não esqueça de colocar o seu like, se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, vai trazer dicas muito boas, dicas tops, então vamos continuar. A outra novidade que acredito que muitos já estavam à espera, muitos queriam, é um gravador de tela nativo do Android, então no Android 11, teremos um gravador de tela nativo, ou seja, já não vais precisar de ouvir aquele teu amigo, que tem um iPhone, que tem um gravador de tela lá, então no Android também, terá essa opção, ter um gravador de tela nativo, assim não vai ser necessário entrar na Play Store, fazer download de aplicativos, que fazem gravações de tela e tudo o que mais, porque com o Android 11, já pode fazer a gravação de tela do seu smartphone, sem baixar nenhum aplicativo terceiro, assim, poupa os seus megas, e é prático. Outra novidade que está inclusa no Android 11, é a capacidade de fazer aquele outro suporte, o acesso pessoal para seu computador, ou para seus smartphones, mas isso é mais para o computador, não utilizando o Wi-Fi e o Bluetooth, mas já pode usar o cabo USB, tipo C, conectas no seu computador, e aí já pode espalhar a internet para seu computador, sem precisar de espalhar o Wi-Fi, o Bluetooth, assim é bom, também as pessoas não vão ter acesso ao seu Wi-Fi, imagina que tu tens, no seu smartphone, dados, e não colocas no mundo para seu Wi-Fi, mas nesse caso, já pode usar um cabo para conectar no seu laptop, espalhar a internet, sem precisar de ativar o Wi-Fi ou o Bluetooth. Outra novidade que estará inclusa no Android 11, é a possibilidade de agendar o mundo noturno, ou seja, tu pode desativar, onde ele vai ativar-se automaticamente, por volta das 18, ou seja, ao furo do sol, e ao nascer do sol, ele vai desativar-se, então, já te terá essa possibilidade de agendar o mundo noturno, que é um modo muito interessante, que vai te ajudar, fizemos o TAS 920, ou TAS 920, ou TAS 920, como você tem algumas de suas engenheiras, hoje, a gente vai ter uma conversa, e com o mundo noturno, a tela fica escura, e é bom também, para ter as Samsung que são LED, porque vai preservar mais a sua bateria, ou vai aumentar a duração da bateria, durante o dia, e tudo mais, então, já terá essa possibilidade de agendar o mundo noturno, ou vai ativar-se quando precisar, mas ele vai agendar-se automaticamente. E outra novidade que eu acho muito interessante, é a possibilidade de aplicativos que utilizam a câmera de Samsung, ou seja, a câmera, não só de Samsung, a câmera de seu Android, silenciar, vão ativar o modo não perturbe, temporariamente, quando estás durante uma gravação, porque pode entrar uma notificação, e o seu smartphone vai tocar a vibrar, pode atrapalhar a gravação, então, os aplicativos que utilizam a câmera, vão ativar o modo não perturbe, automaticamente, então, vai ser uma coisa muito boa, porque aí tu gravas, quando nós gravamos, gravas, depois entra uma notificação, a gravação é encerrada, ou tem a vibração, que atrapalha a gravação, então, nisso, então, é uma dica muito boa, essas são as novidades, que virão com o Android 11, são as principais novidades, que eu trago, porque existem várias, mas essas são as principais novidades, que virão com o Android 11, e o Android 11, vai ser lançado, por volta de agosto, ou setembro, ainda não tem uma dada definitiva, deste ano, e os modelos, já foram confirmados, são todos os pixels, já existentes, o pixel 4, 3, 3A, 2, todos os pixels, terão o suporte ao Android 11, o S20 Ultra, S20 Plus, S20, o Edge também vai ter o Android 11, a Xiaomi, ainda não foi confirmado, mas provavelmente, terá o Huawei 2040, ou 2040, vai estar deste ano, ela não sabe, mas o Huawei P40, o Huawei 20, 20, 2030, ainda não sabe, mais provavelmente, também terão o Android 11, mas, tudo isso vai ser dito, à medida que o tempo vai passar, pois, cada empresa vai notificar, ou vai dizer, qual é que vai ser o programa de disponibilização do Android 11, então, eu vou ficar aqui, vou notificar com as minhas smartphones, que vão ter o Android 11, portanto, meus amigos, o vídeo, vai ficar por aqui, essas são as principais novidades, que virão com o Android 11, se gostou do vídeo, não hesite, clique no like, se não não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, traz sempre novidades, não sobre o iOS, mas também sobre o universo Android, e o vídeo vai ficar por aqui, e nos vemos no próximo vídeo, tchau!